Sejam bem-vindos, meus queridos, a mais um Conselhos do Padre. Essa parte aqui do nosso canal destinada a ajudar a vida das pessoas. Quantos gostariam de um tempo de aconselhamento, de conversa? E na realidade, muitos de nós vivem os mesmos problemas ou muitos semelhantes. O conselho que eu vou dar aqui certamente vai servir para muitas pessoas. Então, fica conosco aqui. Se você não é inscrito no canal Padre Douglas Pinheiro, se inscreva, clica lá no sininho para que chegue as notificações dos futuros vídeos. Curte o vídeo para que ele ganhe relevância e seja indicado pelo algoritmo para outras pessoas que com certeza precisam ouvir a mesma coisa, tá certo? Roda a vinheta! Bom, eu estou aqui com o problema que foi enviado pelo Elias. Ele nos mandou esse e-mail. Elias é o nome fictício que eu quero dar para esse irmão. Ele escreve assim, Boa tarde, Padre Douglas, sua bênção. Deus abençoe, Elias. Tenho 43 anos. Sou servo em grupo de oração. Uns 10 anos de caminhada. Estou na caminhada desde que meu casamento se acabou. E me perdi uma época no mundão. Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você começou na caminhada. Ah tá, depois que o seu casamento terminou. Então, quando você era casado, você não era de caminhada. Provavelmente não era convertido. Não é? Então, o casamento acabou. Aí eu me perdi no mundão. Mas se você não era de igreja, você já estava no mundão, viu Elias? Você já estava. Talvez você não era assim, um louco de realizar coisas mais grotescas. Mas você já estava no mundão, só que você estava no mundo olhando. E depois do casamento fracassado, você, que já estava no mundo, resolveu parar de olhar e mergulhou nele. Tá? Só para esclarecer um pouco a circunstância. Aí o Elias diz aqui que me entreguei a sexo, álcool, promiscuidade, quase usei drogas, mas bebia muito. Então você usou drogas, viu? Porque beber muito em excesso já é uma forma de se drogar, né? Padre, passei por muitas situações. Vivi muita coisa bonita na igreja, no grupo de oração. Mas hoje, em dia, rezo pouco. Muitas vezes me perco na masturbação e pornografia. Elias, aqui no canal tem um outro conselho do padre, especificamente sobre pornografia e masturbação, tá bom? Não vou entrar nesse assunto, porque já tem um vídeo, tá? E depois você pode assistir, aqui mesmo no canal. Hoje eu tenho uma namorada, estamos quase morando juntos, mas não fiz a nulidade do meu casamento. Vivo no pecado, confissões, enfim. Bom, então, no momento, você namora e tem se confessado para lutar contra o pecado. Você sabe que se você for morar junto com ela, vocês vão passar a viver em fornicação declarada, não é? E pública. E isso te impede de confessar. Porque aí você vai estar novamente abraçando um pecado como estilo de vida. Aí eu te pergunto, Elias, você saiu ou você não saiu do mundão? Porque não é porque você frequenta a igreja que você saiu do mundão. É porque sair do mundão, Elias, não é só ir à igreja. Você pode ir à igreja e o mundo estar dentro de você ainda. A gente chama isso de carne. Você vem à igreja, mas você ainda vive na carne. Para você já estar cogitando a possibilidade de morar com alguém, sem ser casado com ela, então você ainda precisa de conversão nessa parte. Ela não é sua esposa. Vocês não são casados. Até que se prove o contrário, que é o que o processo de nulidade faz, até que se prove o contrário, você já é casado. Então, estar namorando já te põe numa situação de adultério. Você não pode namorar no momento. Então, você não apontou aqui como pecado, mas talvez porque ninguém te deu a orientação correta. Não se trata só de consumir pornografia, praticar masturbação. O fato de você namorar já é pecado, viu? Pecado público. Você deveria estar só, nesse momento, cuidando da sua conversão, servindo a Deus, buscando a palavra, frequentando a Santa Missa, fazer a adoração Santíssima, direção espiritual. Não é momento para você se unir a ninguém. Isso é um problema sério. Eu ainda vou fazer um programa aqui. O nível elevadíssimo de carência que as pessoas se permitem viver. Todos nós temos um nível de carência. Isso é normal. Isso é normal. Quando Deus nos criou, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Deus em si mesmo é uma comunhão de três pessoas, que é a Santíssima Trindade. Ora, quando Deus nos criou, Deus nos criou, portanto, para a comunhão de pessoas. Todos nós sentimos uma natural, um natural desejo, uma natural propensão à vida em comunidade, à vida de família, à vida de amigos. Então, todos nós queremos ter pessoas. Só que hoje em dia, a gente chegou num nível de querer ter pessoas num nível sexual. Não, não basta ter amigos, não basta ter família. Eu preciso ter alguém com quem ter vida sexual, porque sem sexo, a gente é infeliz. Castidade saiu de moda. Ninguém mais quer falar sobre isso. Poxa vida, a escritura diz que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Amizades já são tesouro. A gente precisa mesmo, a todo custo, ter uma relação na qual a coisa fique genitalizada. Gente, casamento, unir-se sexualmente com alguém é coisa séria e é um outro patamar. Não é para eu me realizar, para eu me preencher. Se você não se realiza e não se preenche com amigos e família, você não vai se realizar e preencher com alguém com quem você tenha relações sexuais, no caso de um casamento. Porque não é para isso. relações sexuais fazem parte de um contexto maior que é o matrimônio e a formação de uma família que exige de você. Não é para você consumir e se realizar, é para você se doar ali. Você tem que ter vocação para aquilo. Então, cuidado, Elias, porque um casamento já deu errado, porque você não tinha as motivações certas. Aí agora, cheio de problemas espirituais, ainda precisando de uma conversão mais profunda, mais séria, mais acurada, você já está se relacionando com alguém voltando a um estado de pecado público e constante. Será que é o momento? É bom você se perguntar se é o momento de você estar nesse relacionamento. Mas, enfim, você já tem essa namorada, não é também ter os sentimentos dela envolvidos aí. Aí ele diz assim, muitas vezes me sinto indigno de estar no grupo de oração. Grupo de oração não tem estado de vida certo e errado para estar lá. É um grupo de oração. Você vai para orar. não tem que ser digno daquilo. Você pode dizer assim, eu me sinto indigno de comungar. Aí sim, realmente você nesse momento, nesse estado, se você já vai morar junto com ela, realmente você está impedido de comungar. queria estar em águas mais profundas. Sinto desejo muito ardente no coração de pregar, rezar pelas pessoas, de ajudar casais e pessoas recém-separadas a não se perder. Então, Elias, mas para fazer isso, se você realmente tem esse desejo, primeiro você tem que fazer o caminho de austeridade. O que é austeridade? sacrifício. Para poder auxiliar casais, pessoas, orar pelas pessoas, você vai ter de propor para elas o caminho da cruz, o caminho da renúncia. A felicidade cristã, ela só se alcança com muita renúncia. Renúncia, Elias, é saber dizer não para si mesmo. mesmo quando isso dói. A pergunta que eu te faço é, você está conseguindo fazer esse dever de casa? Você consegue dizer não para si mesmo, ainda que doa, por amor a Cristo e a Eucaristia? Nem abrir mão de um namoro você está conseguindo. Sendo que você ainda é um homem casado. Se não foi feito um processo de nulidade que prove que o seu matrimônio não existiu, até lá você é casado. E aí? Você vai ser fiel a esse matrimônio até que a igreja diga que ele não existiu. É um princípio do direito canônico, todo matrimônio é válido até que se prove o contrário. Se não foi provado que o seu matrimônio foi inválido, ele está valendo e você tem obrigação por enquanto de ser fiel. Você consegue fazer essa renúncia? Para quando você for aconselhar casais, que é o que você diz que quer fazer, você possa dizer, olha, vocês sabiam que matrimônio exige renúncia e sacrifício? Você não está conseguindo, Elias. Eu espero que ao conseguir você guarde essa lição e você a tenha para oferecer para outros. Mas tem que fazer o dever primeiro, viu? Tem que fazer o dever de renúncia. Veja só, eu sou padre, nunca me casei, não vou me casar, mas não preciso. Aquela balela que protestante fala, né? Como que ele vai ensinar sobre filhos, sobre matrimônio, se ele não é casado, se ele não tem filho. Ah, meu Deus do céu, agora médico precisa ter o câncer para poder curar câncer nos outros? Nunca ouvi falar nisso. Na igreja católica nunca foi problema. Quando um casal procura o padre, eles não vão procurar o padre para ouvir a experiência dele de matrimônio, até porque ele não tem. Eles vão até o padre para ouvir a palavra de Deus. Não a experiência do padre. A experiência do padre pouco interessa. O padre é um homem de Deus que conhece a palavra. E o segredo para um matrimônio é o segredo para toda a vida cristã. Renúncia, sacrifício, austeridade, perdão, suportar, tolerar. Está lá na carta aos Efésios quando Paulo escreve dizendo que é necessário se revestir de misericórdia, suportar e amar uns aos outros, se perdoar mutuamente, que as esposas sejam solícitas, que os esposos amem suas esposas, que os pais não entristeçam seus filhos, que os filhos sejam obedientes aos pais em tudo e causa de alegria para eles. Enfim, está lá na Escritura. Já está na Escritura, só que a gente tem que levar a sério. Você quer ir para águas mais profundas? Elias, chegar em águas profundas exige esforço. A pessoa que vai para o fundo da água no rio, ela nada, nada, bate as pernas, bate os braços e quando ela chega lá, ela chega exausta. Mas ela chega e ela faz a experiência da liberdade das águas. Sem chão de baixo. Pura liberdade das águas. Água profunda tem preço, preço do esforço. É claro que só o nosso esforço não basta. Graça de Deus, poder do Espírito Santo é fundamental. Porque senão você vai para a água profunda e afunda. O que te sustenta nas águas profundas é a mão do Senhor, é a mão de Deus. Então é procurar ter vida de oração. Como eu disse há pouco, é visitar o Sacrário, é ler a Escritura, rezar, ter vida espiritual. Você diz aqui, chego até a me emocionar ao falar isso, mas não tenho forças para seguir. Estou em deserto já há alguns anos, pensei muitas vezes em desistir de tudo. queria sentir novamente aquele fogo, aquela paixão. Estou cada dia mais triste, cada vez mais sentindo que já não sirvo para nada no grupo. Elias, você está muito preocupado com o grupo de oração. Você tem que se preocupar com Jesus Cristo na tua vida. ok, eu entendo que o grupo de oração pode ser ali o termômetro de pertença à igreja que você tem, talvez seja o parâmetro que você tem, o grupo de oração provavelmente seja o lugar de ingresso na igreja que você compreendeu. Então ele serve de termômetro da tua vida cristã. Ok, vou procurar compreender dessa forma. Você não está ali porque você merece, você está ali porque você precisa. Isso é uma primeira coisa. Segunda coisa, amar a Cristo não é sentir fogo, sentir paixão. Ah, eu não sinto mais aquele fogo, aquela paixão. Que bom, que ótimo. Um dia você já sentiu. Agora é hora de você amar de verdade. Porque sob efeito de fogo e paixão é fácil. andar atrás de Cristo. Agora, andar atrás de Cristo no deserto sem fogo e sem paixão, isso é amar. O nome disso é amar. Amar é uma escolha racional. Não é passional, não. Escolha racional. Decisão. É uma decisão racional a dar um passo que é vivido na fé. É razão e fé. Você diz assim, estou sem forças. É sem força mesmo, Elias. Sem força. Vocês que me assistem, que dizem a mesma coisa a respeito do que quer que seja na vida de igreja. Ah, eu me sinto sem força. Vai sem força mesmo. não tenho força para ir no grupo de oração. Vá se arrastando. Eu não tenho vontade de orar. Vá para lá e sente no banco e chore. Lamente. Clame por misericórdia, mas vá. É melhor caído dentro da casa de Deus do que de pé no meio da rua no mundo. O nosso lugar é na casa de Deus. Nunca negocie isso. Estou sem força, não consigo, não sinto gosto, não sinto sabor. Vai assim mesmo, o seu lugar é ali. Não arrede o pé. Não arrede o pé. Vá no sacrário e fique lá. Fazendo o que, padre? Nada. Vá no sacrário. Sente lá. Fique meia hora no mínimo. Se você não consegue rezar, põe o despertador para tocar depois de meia hora. Mas fique diante do sacrário em silêncio. É como quando alguém se expõe ao sol. O que você faz para ser queimado do sol? Nada. Você se expõe. Fica ali. O sol sozinho com seus raios vai imprimir em você os efeitos dele. Vá no sacrário. quando você estiver sem força nenhuma. Sem força, fraco, com raiva, sem emoção, sem paixão, sem fogo, como você falou, Elias. Vá lá e fique lá. Os raios da graça de Jesus sacramentado vão imprimir na sua alma os seus efeitos. Comece a visitar o sacrário. chora diante dele se for preciso. Só olha para ele, porque ele olha para você. Certo? Ele diz assim, sinto que falhei como marido, como pai, pois não consigo nem ter mais minha filha perto de mim. Inclusive, hoje, aniversário dela de 16 anos, ela foge de estar comigo. Ele diz isso aqui no dia que ele escreveu o e-mail. Até como servo falhei. Me ajude a me reencontrar como pessoa, como servo, como pai. Peço suas orações para entender o chamado e ter forças para seguir. Bom, é o que eu estou falando até aqui. Eu acredito, Elias, que o fato de você ter escrito o e-mail te foi trazendo a iluminação sobre o que você é e como você chegou até aqui. Porque aí você foi capaz de emitir essa conclusão sobre si próprio. Sinto que falhei com o marido, como pai, como servo. É uma boa dica, viu, meus queridos. Quando vocês se sentirem perdidos sobre um problema, façam isso aqui. Escrevam o problema. Comece a escrever. Como se você estivesse contando para alguém. Como se você estivesse sendo entrevistado, estivesse em um podcast, estivesse contando para um amigo. Comece a contar, de preferência até grava. Ou escreve. Por quê? Porque quando você coloca o seu problema para fora de você, de forma escrita ou num áudio e você ouve, você consegue ver o seu problema fora de você. Você toma uma certa distância e você começa a observar coisas, você começa a observar elementos que, sem fazer aquilo, você não conseguia. Por quê? Porque escrever por para fora te faz tomar uma distância que lhe permite observar como um assistente, como alguém que vê de fora. Embora o problema esteja em você. Isso é um recurso que muitos na psicologia usam, inclusive. Escreve ou grava, pega um áudio, faz lá um grupo de WhatsApp que só tem você lá dentro e grava um áudio como se você estivesse contando para alguém e depois escute você mesmo falando o seu problema. Talvez você, só de se ouvir como se estivesse ouvindo alguém, já encontra certas soluções. Você escreveu e você identificou que falhou. Onde você falhou? Você falhou na falta de resignação, na falta de determinação, na obstinação em tomar decisões, escolhas, ser um homem de fibra, de palavra, de decisão firme e foi tomando todas as decisões, foi fazendo todas as escolhas erradas. Dá tempo ainda, Elias. Dá tempo ainda de consertar a sua vida. Certo? Reveja se de fato é momento de você estar em relacionamento amoroso, se você vai realmente levar para frente um namoro, sendo que você não resolveu a sua situação do matrimônio que foi celebrado. Resolva isso primeiro. Não perca o seu estado de graça, porque namorando, ou seja, beijando uma pessoa, se relacionando sexualmente, você se põe em pecado, isso enfraquece a sua amizade com Deus, enfraquece o seu estado de graça, e aí você vai se sentindo pior interiormente. Vai se sentindo pior. Não subestimem a força do pecado. A nossa alma espiritual tem necessidade de graça, assim como o corpo tem necessidades próprias. Vocês já repararam que quando o corpo sente fome e você não dá comida, você começa a ficar irritado? Vocês já repararam que quando o corpo está suado, com calor, ele precisa de banho e você não dá um banho no seu corpo, você começa a ficar irritado? Pois bem, às vezes você está bem alimentado, está banhado, tomou banho, e você passa um dia depois do outro irritado, uma irritação, uma coisa que você não sabe explicar de onde vem. Nossa, parece até que é um demônio ou alguma coisa. Aí eu lhe pergunto, há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não reza um terço? Há quanto tempo você não comunga? Há quanto tempo você não vai diante do sacrário fazer uma adoração? Ai, padre, eu estou um pouco, eu esfriei mesmo na vida espiritual. Então, a sua alma espiritual tem necessidades próprias, se você não dá a ela aquilo de que ela tem necessidade, ela começa a ficar irritada. Assim como o corpo quando está com fome ou quando precisa de banho. Tua alma está precisando de coisas espirituais, de alimento, está morrendo de fome porque você não adora, não comunga, não confessa. É claro que você está irritado, não tem tempero nas palavras, começa a tomar várias decisões destemperadas, faz todas as escolhas erradas. Vai se arrepender amargamente, por quê? Porque a alma espiritual tem fome daquilo que é próprio dela. Elias, começa a dar à sua alma comida de qualidade, humanidade. Certo? Se desvencilha aí do estado de pecado, aí sim as confissões vão começar a fazer efeito. Veja lá o vídeo que eu mencionei há pouco, aqui mesmo no meu canal sobre pornografia, masturbação. Pega uma luta séria nessa parte e vá ao grupo de oração para orar, para louvar a Deus, para estar em comunhão com Deus. Servir é consequência, é consequência. Primeiro, cuide da sua alma, seja fiel no pouco que com o tempo o Senhor vai te confiar mais. Tá certo, meu querido? Deus abençoe, abençoe a todos, espero que esse conselho de hoje tenha servido para muitos irmãos. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, gostou desse conteúdo? Você sabe que o conhecimento eleva a alma. Por isso, eu quero te fazer um convite, hein? Se você precisa mergulhar mais profundo no conhecimento sobre Deus nosso Senhor, sobre a Santa Igreja, você precisa conhecer a minha escola, a Escola do Padre Douglas. Nela, temos diversos cursos além de uma aula semanal. Aponta o seu celular para o QR Code que está na tela ou clique no link que está na descrição e venha fazer parte do meu grupo de alunos. Deus abençoe você. e venha fazer parte do meu grupo de alunos. Deus abençoe você. Deus abençoe você.